E nesta próxima sexta-feira o SESI comemora os 70 anos dos Jogos do SESI. Eu estou aqui com a Adriana Pós, que é orientadora de esportes, e tem mais informações. Adriana, então, uma solenidade especial foi preparada para a abertura dos Jogos do SESI em comemoração aos 70 anos? Isso mesmo. Nós teremos agora sexta-feira, dia 19, a partir das 19 horas, e convidamos todos de matão, né? Não só o pessoal das empresas, os funcionários, mas sim toda a população matonense para estar presente aqui no SESI. E o que vocês prepararam? Aonde vai acontecer essa grande festa? Vai ser aqui no ginásio de esportes, e esse ano, como é especial, com 70 anos do SESI, a gente vai estar fazendo várias coisas durante essa abertura, né? Mas eu não posso contar muita coisa, senão vai estragar a surpresa. Mas é bem bacana, vale a pena vir participar. Conhecer um pouquinho da história do SESI, né? E 70 anos de tradição aí, trazendo cultura e esporte para a comunidade. Com certeza. Nós vamos falar desses 70 anos, resgatar um pouquinho aí da história, e também da revolução industrial. Nós iremos falar um pouquinho também, que faz parte desse processo. E os Jogos do SESI, com todos os esportes e as modalidades que ele proporciona para o industriário, né? Para o funcionário. E fora isso, o lazer da família, porque o SESI está sempre de braços abertos, não só para o funcionário que está vindo competir, e sim também para a família, para os familiares virem assistir os pais, os maridos, né? Para... fazendo essas atividades, curtindo o final de semana, em família também. Que legal. Então, para reforçar a abertura dos Jogos do SESI esse ano, horário local? Venham todos, né? Estão todos convidados aqui no SESI de Matão, no Ginásio de Esportes, sexta-feira, dia 19, a partir das 19 horas. Ok, muito obrigado pelas informações, Adriana. A gente que agradece e venham, participem. Então, você está convidado a acompanhar aí a solenidade de abertura dos Jogos do SESI, que este ano completam 70 anos. Voltamos aos estúdios.